Cê não foda, cê não fode cara, os cara que fala pra caralho Cê que eu vim falando, foda-se os faladores, foda-se, foda-se Tronjo lanche o beat, não lima o beat, cê vai ficar careca de saber de mim Foda-se, cê foi o clima, o beat, inimiga de brinde, decreto escasso, procon Dei um gancho tão forte que eu fiz, eles encontraram um teto no espaço Eu tô com nave no beat, suave nos kits, eu e ele equivalia a dinamite Tanto grano, treitura, labial, nem nesse MC, é low kit Se te incomoda, não torne o meu bagulho, eu sou dilete nos cílios deles Não dorme no meu barulho, e cê não supera no flow, que eu tenho ideia de flow Cê quer cedinho, mas é uma comédia, então é carry Só que eu sou sem dó, vem dó, aqui cê não impera de crow Sou fã, 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 no rap, tô bugando Fã, 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 fã Trás mais os irmão que tão correndo, tipo Farsad, sem tempo pros seus E aí, brother, uh-huh, my boy De copy, só volta quando nascer contra o apartheid Isso aqui, tua mira e mais três, mais seis, resumindo, nós vai de hip-hop Brinca, essa é pra você que pensa que a gente brinca Não tem vaca, só bala no pente A gente brinca, o corpo dos picos não bala E a gente brinca, não cala, a gente brinca A gente brinca, essa é pra você que pensa que a gente brinca Não tem vaca, só bala no pente A gente brinca, o corpo dos picos não bala E a gente brinca, não cala, a gente brinca A gente brinca, a discussão sobre quem não liga e faz moda O inimigo é outro e não nós, é São Coitão, traz roda pra Band, espuma neles, aliás, bota o mic pra gente mostrar Precisco quem é mais fota Porque eu vim do nada, partindo rap Dedicado ao que partindo black Painter, o que difere, eu diz, moleque, rec, eu prefiro rec Não enter sem querer, tirada, vascula, mire o hipólito Chapa, mudição Chapa, mudição